Deixa eu abrir um exame qualquer aqui. Um exame aqui com artefatos só, não interessa. Olha que interessante, né? Só tem artefatos aí, ó. Aí a pessoa fala, não coma alfa isso aí, não. Você veja que é muito, isso aqui é muito assim simétrico, né? E o aspecto assim é muito estereotipado também para ser um exame que mostra uma atividade elétrica cerebral, né? Isso aqui é uma coisa artefactual e não muda também, né? O cérebro não é assim, né? Não tem mudança nenhuma de ondas padrão tipo teta e de alta amplitude, não tem. Então é artefactual.